...da Prefeitura de Floriano, hoje 31 de março de 2020. Hoje nós vamos ter na companhia a médica Isadora Lira, que lidera a Unidade Básica de Saúde da Funasa, que é a nossa unidade de referência, que tem o atendimento estendido de 7 até as 19 horas. Doutor Isadora, bom dia. Bom dia. Quais as informações do balanço de atendimento das Unidades Básicas de Saúde que você traz na manhã de hoje? Bom dia. Bom dia. O balanço dos atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde referente a ontem, segunda-feira. Foram atendidos 12 pacientes apresentando síndromes gripais nas Unidades de Saúde do município de Floriano. Dentre esses, 7 foram atendidos na UBS Funasa, que vem sendo a UBS referência, como foi dito. Em que a gente tem um atendimento mais estendido de 7 da manhã às 7 da noite, para que o usuário do sistema de saúde possa saber que tem aquela unidade que, sim, vai ter um profissional médico para atendê-lo, tentando desafogar, sim, também a procura ao hospital, né? Então, a gente pode ver com esses dados que apenas 12 pacientes foram atendidos ontem com síndromes gripais, então as UBS não estão superlotadas. A gente pode ver que o isolamento social realmente está sendo eficaz na nossa cidade, porque a gente não vê um aumento exacerbado dessa questão dos quadrumes de síndrome gripal, não vê uma procura exagerada. A gente também vê que o hospital Tiberio Nunes também está desafogado nesse sentido. Então, a gente está conseguindo dar esse suporte para os pacientes nas Unidades Básicas de Saúde, né? As medidas de... a gente também quer reforçar a questão das medidas de prevenção caseiras, né? Para a gente continuar com o isolamento social, para a gente manter-se realmente isolado em casa. Quem não puder, que tiver que sair para trabalhar, que na volta a gente consiga adotar medidas de higiene, né? Vamos lavar nossas mãos, vamos melhorar ainda mais a nossa higiene, para que a gente também não venha disseminar a doença no nosso município, né? A FUNASA, a gente é uma unidade que está atendendo de sete da manhã às sete da noite, com o médico todos os dias, de segunda à sexta-feira. A gente está exclusivo para atendimentos de síndromes gripais, onde o usuário que procurou a sua unidade de saúde, por algum motivo não teve atendimento, deve ser deslocado para a FUNASA. Vamos reforçar mais uma vez essa questão de quando procurar uma unidade básica de saúde, né? A unidade básica de saúde deve ser procurada quando aquele paciente apresentar algum sintoma de síndrome gripal, como coriza, aquele paciente que apresentou tosse, aquele paciente que apresentou febre. Ele deve procurar a unidade básica de saúde, onde será orientado, onde será monitorado posteriormente pela equipe, para que ele realmente consiga manter esse isolamento social nesse período e apenas em caso de insuficiência respiratória, uma falta de ar, é que ele deve procurar realmente o hospital Tiberio Nunes. Nos outros casos, a recomendação é que realmente se procure a unidade básica de saúde para orientações e para esse acompanhamento, né? A gente continua também com a vacinação contra a influência. A gente recebeu agora, nessa última remessa, 1.200 doses que vão ser distribuídas agora para os profissionais de saúde, principalmente do Hospital Regional Tiberio Nunes, os idosos da zona rural e os pacientes acamados do nosso município, né? Então, a gente realmente está visando atender essa população que mais necessita dessa imunização nesse momento. Vinhamos também reforçar que o decreto continua até dia 13, não é isso? Até dia 13, nessa questão de apenas estabelecimentos, que sejam supermercados, que sejam mesmo estabelecimentos de necessidades básicas, né? Supermercados, bancos que também têm que funcionar, postos de gasolina, farmácia. E nesses estabelecimentos também, a gente também está priorizando essa questão de manter uma distância segura, de conseguir manter medidas de higiene tanto para o usuário desse estabelecimento quanto para os funcionários, né? Então, lavar sempre as mãos, usar aquele álcool em gel, aquela pessoa que está apresentando alguma síndrome respiratória, aquela pessoa que está apresentando tosse, espirros, usar a sua máscara, evitar sair de casa, né? E, assim, a gente vê realmente que essas medidas estão sendo eficazes na nossa cidade, porque, no momento, a gente não vê nenhum caso de algum florianense que esteja internado no hospital com alguma síndrome mais séria, com algum caso mais sério nesse sentido. Doutora, nós tivemos aí duas mortes recentes, uma do prefeito São José Dupino e uma outra do empresário da Delta, lá de Sinos, pessoas que tinham uma idade considerada adulto jovem, não é? Vale reforçar para todos aqueles que estão nos ouvindo, estão nos vendo, a importância do cuidado em qualquer idade, não somente para um grupo que seria de risco, que são os idosos, Isso. A gente observa que o grupo de risco, além dos idosos, a gente também tem as pessoas que têm aquelas comorbidades, hipertensão, diabetes, alguma cardiopatia, algum problema pulmonar, né? Mas, na verdade, todos nós temos que ter essas medidas preventivas, porque a gente também, são o grupo de risco, mas qualquer pessoa pode ser afetada. E, principalmente, qualquer pessoa que for afetada, por mais que fique bem, pode transmitir para as pessoas que também são do grupo de risco, né? Doutor, qual o exame que determina que a causa foi realmente coronavírus? Agora, na nossa cidade, que é um protocolo nacional, os pacientes que apresentam CIRAG, que é Síndrome Respiratória Aguda Grave, então, aqueles pacientes que chegam no hospital graves, que precisam manter-se internados e até a unidade de terapia intensiva, nesses pacientes é colhido o SUAB, a gente está enviando para o LACEN, Terezina, onde vem esse resultado para a gente, se é positivo ou negativo para coronavírus, né? Até que vem esse resultado, a gente trata qualquer Síndrome Gripal e qualquer paciente com angústia respiratória grave, como um provável caso de COVID. Olha, doutor, o que se tem vacina para crianças de 9 meses, está na FUNASA? As vacinas agora, no momento, as vacinas de rotina para essas crianças, e a gente está pedindo que esperem um pouquinho mais para procurar, porque a gente não quer também misturar as crianças com os idosos para evitar também essa questão das aglomerações, viu? Mas, eu estou agora a pouco, doutora, que existem cerca de 12 pessoas gripadas. Sim. Qual o número de idade entre menores idosos e pessoas de meia-idade? Nessa questão dessas 12 pessoas, a gente tem realmente mais pessoas idosas gripadas ou aquelas pessoas que já tenham alguma comorbidade. As crianças são realmente um número menor. Ou seja, a atenção continua sendo redobrada para os idosos. Sim, continua sendo redobrada para os idosos e para todo mundo que não quer que os seus idosos peguem o vírus ou qualquer outra doença, né? Pois é, aí tem uma dúvida, né? Por exemplo, a maioria das casas, aliás, boa parte das casas clorianetes tem idosos e tem crianças. Dá para fazer uma mediação sobre como é que vai ficar essa divisão? Porque, muitas vezes, os avós, eles querem dar mais carinho aí para as suas crianças que estão em casa. Então, mas o momento é de aguardar um pouco mais e deixar para abraçar só depois. Se aquele, enfim, aqueles lares, a maioria, né, como foi dito, que tem idosos em casa, vamos evitar que esses idosos saiam de casa. Você pode tentar resolver alguma coisa para evitar que aquele idoso saia. Ao chegar em casa, lave sua mão, né, não precisa estar naquele contato com o idoso, vamos procurar isolar ele um pouco. E, principalmente, se você apresentar algum sintoma de síndrome gripal, se isole desse idoso que você tem na sua casa, né? Vamos evitar esse contato maior para evitar a disseminação de doença, né? Doutora, alguma indicação para a senhorita em relação a onde encontrar uma máscara, já que a gente sabe que no município falta esse produto? É, não. O senhor está dizendo no caso de uma pessoa querer comprar, não, não. Mas, assim, uma pessoa que apresente uma síndrome gripal que for na unidade básica de saúde, ela vai receber a sua máscara no atendimento, né? Mas a gente também nota que essa pessoa vai ter que voltar para casa e em casa ela vai ter que ficar isolada. Então, ela não vai precisar dessa máscara para andar na rua, porque, teoricamente, ela não vai andar na rua. Ela vai voltar para casa e vai ficar reclusa ali no seu quarto, né? Vai evitar de passar a gripe para outras pessoas, né? Aproveitando essa pergunta do Andy Barros, qual a recomendação para a utilização das máscaras? E a gente tem uma dúvida muito grande sobre que tipo de máscara usar e quando usar. Todo mundo deve usar ou essa não é a recomendação necessária? Sim, não. A máscara, na verdade, que a gente vê, ela protege contra os aerosóis, né? Ela evita que aquela pessoa que está tossindo, ela evita que aquela pessoa que está espirrando, aqueles aerosóis, aquelas gotículas que saem, fiquem em suspensão no ar e, assim, outras pessoas se contaminem. Ela deve ser usada para aqueles pacientes que estão espirrando, para aqueles pacientes que estão tossindo. Ela não deve ser usada por qualquer pessoa que está saudável e não está apresentando nenhum sintoma. Não deve ser usada, realmente. As pessoas que trabalham em instituições de saúde, apenas os que são profissionais de saúde devem usar? Ou serviços gerais, vigias e outros também devem? Aquelas pessoas que têm contato com o público devem usar máscara de dia, devem usar máscara. As pessoas que têm contato com o público, né? Então, aquele vigia que está na UBS durante o dia, que está tendo algum contato com o público, ele deve usar máscara, sim. Os profissionais de serviços gerais devem ser usados a máscara, até porque agora a gente está trabalhando com a questão maior da limpeza, uns produtos mais específicos, eles realmente também têm um cheiro mais forte. Então, os profissionais de limpeza também devem usar as máscaras. Todo profissional que tiver contato com o público. Pergunta de um internauta em relação aos garis, que não são profissionais de saúde, mas também são seres humanos. A exposição deles torna-se mais vulneráveis na questão do coronavírus ou a exposição deles já é rapidamente independente desse problema? Como são profissionais que estão andando nas ruas, como são profissionais que estão em maior contato, teoricamente eles estariam, sim, mais expostos, mas como qualquer pessoa que se desloque também. Ok, mais alguma pergunta? Na FUNASA, na FUNASA, ontem, realmente a gente teve sete pacientes. Dia 31 de março, o boletim foi passado pela doutora, que no dia a dia estava sendo pelo secretário de saúde. Mas por motivos alheios à sua vontade, hoje a doutora, com muita propriedade, fez a sua substituição. A gente encerra por aqui, portal, aliás, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, não, 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 não. Vamos encerrar, portal JC, 24 horas, com você.